Música Nós estamos aproximando de uma aeronave de série, a nossa primeira aeronave recebida pela Força Aérea Brasileira, o F-39 Gripen, aeronave monoplace. A aeronave possui diversos sensores que a gente pode perceber aqui de fora, nas pontas de asas nós temos sensores RWR, que alertam o piloto com relação a outra aeronave, o equipamento chamado MAUS, Missile Warning Approach System. Esse sistema avisa ao piloto que mísseis estão se aproximando da aeronave e a partir daí ele toma a decisão com relação a contramedida eletrônica a ser utilizada. Na parte frontal nós temos os dois principais sensores, que é o radar, um radar de abertura eletrônica com diversas antenas, com diversos sistemas de contramedida. E na parte superior do nariz nós temos o IRST, o Infrahead Search and Track. É um sensor passivo que enxerga calor. O grande gol do sistema Gripen é a integração de todos esses sensores e a maneira com que isso é apresentado para o piloto para a tomada de decisão. Nós chamamos de HMC, Human Machine Collaboration, essa solução que a empresa definiu para passar as informações para o piloto no momento preciso para que ele tome a melhor decisão dentro de um cenário de combate. Todos esses sensores que a aeronave possui, ele fusiona todos esses dados e para o piloto ele apresenta apenas uma informação. Isso facilita bastante a tomada de decisão durante o combate, acelera o processo decisório e o mais importante, ele consegue compartilhar todas essas informações com todas as demais aeronaves Gripen que estão no cenário de combate. Legenda Adriana Zanotto